As grandes reformas estão emperradas no Brasil, e uma delas, a matriz de todas elas, aliás, a reforma política, é emperrada há muitos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida que duas causas essenciais promovem enorme desencanto no povo brasileiro, a corrupção e o modelo político vigente. Há um pouco mais de cinco anos, a Unesco realizou uma pesquisa entre universitários do Rio de Janeiro, antes ainda do escândalo do Mensalão, e constatou que apenas 25% dos jovens universitários concordavam ser o regime democrático o mais adequado, e os demais se manifestaram indiferentes ou favoráveis ao regime autoritário. E justificavam. A democracia no Brasil só tem nos oferecido violência, corrupção, injustiça, falta de oportunidades. Esse desalento que campeia na juventude brasileira e já campeava antes dos últimos grandes escândalos que atormentaram o Brasil, tem como causa também o modelo político vigente que afasta pessoas vocacionadas e talentosas da vida pública brasileira, em razão dos seus vícios e das suas distorções. mas se essa é uma constatação fácil, por que não se faz reforma política no Brasil? Eu vou além. Por que não realizamos as grandes reformas no Brasil? Não só a reforma política, mas a partir dela, porque se ela for concretizada, as demais ocorrerão com maior celeridade e eficiência, porque temos um presidencialismo forte. E no presidencialismo forte, reforma ocorre se houver disposição política e vontade e capacidade de liderança de quem exerce a presidência da República. Grandes reformas do presidencialismo forte só acontecem quando há a participação ativa de liderança de quem preside o país. A reforma política está sendo debatida no Congresso. Mas eu pergunto, quando não esteve debatida no Congresso, pelo menos na última década? Sempre esteve debatida no Congresso. O Senado Federal já aprovou uma reforma política.